Ele foi uma pessoa muito importante, porque eu comecei a luta livre com o Fausto Bruno Silla. Depois treinei com o Carlos Bruno Silla também. Mas, quando eu fui convidado pelo João Ricardo, onde eu conheci o Leitão, ele ia ter... Isso tem... Olha, mais de 30 anos, cara. Foi antes da luta do Pinduca. Deve ter 37 anos, eu acho. Não sei quanto... 84? Tem que calcular aí. Mas, eu conheci ele ali. Ele era um... Ele era um fera. Era um cara assim, na luta agarrada, excepcional. Realmente, ele conhecia muito. Muito inteligente. E eu colei com ele. Eu colei com ele. Eu tinha aquela fome de aprender. E, às vezes, acabava o treino lá na Budokan. Neguinho atirando no tatame, que ia ter aula de karatê, para limpar os tatames. E a gente ia pulando no tatame, até ficar útil. Acabou o treino, acabou. A gente continuava treinando. Então, eu fiquei com ele. Ele foi para a minha luta no UFC 7. E foi para o Japão comigo. Quer dizer, então, ele me acompanhou nas lutas. Ele, como um cara super positivo, super tranquilo. me passou muito conhecimento na luta agarrada. Então, eu só tenho a agradecer. Sou super grato ao professor, ao mestre. Roberto Leitão. Ele gostava que chamaram de professor. Eu sempre chamava de professor. Ele falou, não, mestre, não, professor. Professor é aquele cara que ele continua ensinando e dando conselho. Ele achava que mestre era o cara que já está aposentado, já tinha parado. Então, ele falava, professor, professor. Então, eu chamava de professor. Mas é um mestre. O cara de um conhecimento, de uma inteligência para a luta agarrada. Usava. É impressionante. E não só ensinou a mim, ensinou a todo o pessoal do time, do Rua e Vale Tudo. Ao Pedro, ao Babalu, ao Gustavo, ao Baixinha. Todo mundo. Todo mundo pode estar aí para falar dele. Ninguém pode negar isso. Que ele foi um cara importantíssimo. Está vendo? Importantíssimo. Só tenho a agradecer. Mestre Roberto Leitão. Mestre Roberto Leitão.